O zagueiro Lucas está cheio de moral. O gol da vitória diante Araguaína concretizou ainda mais a permanência do atleta na equipe titular. Eu acho que também não só os 11 jogadores que estão em campo, mas o grupo todo são todos titulares. O professor opta por 11 jogadores, então quem entra tem a responsabilidade de fazer um bom jogo e ajudar o time a vitória. Graças a Deus a gente está conseguindo essa titularidade e no sábado eu fui muito feliz em fazer o gol onde nos deu três pontos e ficar na liderança do campeonato. Com passagens pelo Araguaína e Paraíso no futebol tocantinense, Lucas pretende conquistar o título estadual pelo grupo I. É uma coisa nova aqui no Tocantins, sempre é bom a gente buscar títulos. E aqui não é diferente, espero junto com meus companheiros que a gente possa fazer um bom trabalho e chegar à final e buscar o título desse campeonato. Para o jogo de sábado contra a equipe do São José, o zagueiro artilheiro manda um recado para os torcedores gruvienses. A gente fica um pouco chateado que o torcedor não pôde vir no primeiro jogo em casa. A gente espera que o torcedor possa nos apoiar, possa nos ajudar a vir no próximo jogo, no sábado à tarde, para apoiar e ajudar a gente nessa competição e nos apoiando.